Devolve a bola para o Guga, Guga cutuca de volta para o Savarino, cruzou para trás, atenção Sasha, de costas para a marcação, girou, bateu para o gol, bateu para fora. O capitão toca, toca mal, Guga agradece, de trivela a lança do Guga para o Savarino, Guga acompanha, acompanha a jogada no ataque para cruzar para trás, chegou o Keno. Domina o artilheiro do time na temporada no campeonato brasileiro, trouxe para dentro, bateu o Keno, passa a esquerda do gols unindo. Bola tocado no meio, atenção Alonso, levantou a bola, esticada, a réder, ajeitou o Savarino, GOOOOOOOL, segue o líder, é do Atlético. GOOOOOOOL, que bola do Natan para o Keno, na velocidade o Savarino vai aparecendo, o Keno vai para o chão, ele quer pênalti, o Daronco manda seguir. Um jogo intenso, frenético, alucinante do Atlético até aqui. Aparece para o jogo o Arana, Keno já rabiscou, achou o ângulo, tocou para o Arana, pé direito, devolveu o Keno. Abriu para o Savarino, Sacha, segunda trave, atenção, Keno, para fora. Natan, faz a inversão, é para o Savarino, dominou o Savarino, bateu para fora. A casalha no peito vem com a bola dominada, a Fonseca é quem marca. Keno rabiscou, vem herdando o Keno, bateu para fora. Vem sapateando, passada, as largas, bateu para o gol, Everson de manchete. Dá viva atenção, Daniel. GOOOOOOOL, Tricolor, é do Bahia. Gilberto contra o Igor, Guga se aproxima, Marco Antônio, Everson. Marrone entra na equipe do Atlético que tenta oxigenar o time. Guga recuou mal, Gilberto dominou, o gol está aberto, perdeu o ângulo, limpou o Gilberto, bateu. GOOOOOOOL, Tricolor. É do Bahia. Savarino, levantou, bola fechada, atenção, perdeu. Cai no Gregory. E o Bahia tenta matar o jogo. O Galo teve a chance de matar o jogo, é a vez do Bahia. Gilberto, condição legal, saiu o goleiro, bateu. GOOOOOOOL, BORA, BAIA. Tá viva a bola, atenção, rabiscou, Daniel pediu atrás. Ela vem tocada, Daniel, em cima do Everson. Tá viva, cruzamento na boca do... E a bola, atenção, rabiscou, A-C, 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 a-C.